E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E ele é cumprido preto, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Primeira média, tá bonito o movimento Faço hip hop e sempre me concentro A minha memória até armazenamento Sou tipo o grito de vocês, eu corro contra o tempo Porra, é isso que eu falo, é isso que eu limbalo E é por isso que essa é a minha crença A minha vida inteira vim sentindo a presença do Espírito Santo Hoje ele sentiu minha presença Eu sou sagrada e completa Faço minha rima, você é um pateta Realmente você devia ficar de ponta fechada E nem assim você seria um bom poeta Só que eu te falo, você tá ligado que aqui eu tô atento Sou de uma quebrada, eu vivo quebrado Aqui eu me conceito Mas eu não sou o centro Esse é o meu quesito E eu te falo, você escuta os sinônimos Eu vivo aqui em terra de espírito santo Eu mato os meus anjos Dou ouvido aos meus demônios Você não entende nada Esse é o motivo que eu exalo poesia Desde que eu conheci Estados Unidos e Rússia Minha guerra sempre é fria Sua guerra é fria Eu sei que eu sou inteligente Mas na guerra os menorzinhos É chapa quente E é por isso que eu faço assim Não dou ouvido aos demônios Eles dão ouvido a mim Minha guerra é chapa quente Esse é o motivo que hoje eu vou compor Você vai entender que o menor que sempre é aviãozinho O MC que corre a todo vapor Que corre a todo vapor Que faz por o amor Que é aviãozinho perde dinheiro no aviador É isso que eu te explico num só caminho Não jogue no aviador e cuidado com esse tigrinho Só que eu te falo que aqui eu não sou de enfeite Eu sou MC, eu quero um pé de laque Não aposto grande que eu é Paulo Cuda Blaze É Paulo Cuda Blaze? Sem maldade e sem brincadeira Hoje você vai ter um Blaze Só que vai é madeira É de madeira, seu cuzão Eu posso até até errar Mas eu te mando pro caixão Só que mano, você é da tropa aí do Hashirama E esse é o motivo que aqui eu te espanco Eu até lembrei do meme A tropa do Hashirama Então você é um caga-tronco Eu não sou um caga-tronco Tu é caga-sangue Tô meu sangue nisso aqui pra fazer esse bang É por isso que eu não guardo mágoa Foda-se o Hashirama Eu meto o pé na tábua Eu meti o pé na tábua Só que eu te falo mano, aqui cê é um patife Cê pode meter o pé na tábua Pensamento é concreto Que eu construa rapidinho Muito bom No bando Para pra votação O 9 começou Barulho para cima de Dofrey Barulho para cima de DNA De novo Barulho para cima de DNA Mão pra cima pra do freio Aí velho, na moral Segura a mão aí, vai Obrigado, vai Mão pra cima pra dele Sossega aí, vocês embate aí Menos a ex Menos o dinheiro do tigre Vou pra cima aí, geral Vou pra cima geral aí, família Vou pra cima geral aí, na humildade Na humildade Eu quero ver, eu quero ver Sossega Eu quero ver, eu quero ver Sossega Mata ele, caralho MdM, caralho MdM, caralho Bobo, Bobo Série 3, 2, 1 Então, eu não falo que eu sou o tal do Matara Que você sabe que aqui eu não sou louco Até prefiro ser da tropa do Hashirama Quem tem o olho gordo, o tira bom é o tira morto Esse é o meu quesito Então, meu mano, eu tô pronto pra te matar E esse é o motivo que aqui escutei nocivo Não é charingã, é chinesin de chá Sem maldade É por isso que eu falo e peço calma Realmente você é o chinesin de verde Mas você se fudeu que eu sou brasileiro de alma Né não? Trai essa fita E é por isso que ser rimando me irrita Eu também queria falar do assunto na moral Também queria assistir essas paradas surreal Mas infelizmente aparece no jornal Não tive tempo pra Naruto Eu vivi a vida real Eu sou um brasileiro Esse é o motivo que aqui eu ainda protesto Sou brasileiro do tal de outro tipo Eu não aceito ordem Só foco no progresso Essa que é sua virtude Você foca no progresso Esquece a atitude Até porque você sabe que a rima me sustenta Eu foco no progresso Foda-se quem nos ordena Mas ainda ordenha Só que é o motivo que eu não falo Eu sou sensei Foque na atitude É o rap de verdade Negros com atitude Sempre N.W.A Sempre N.W.A Ou W.W.E É por isso que eu te bato Faço freestyle e valer Queria ser essa sigla Porra vai se foder N.N.W.A Vivo o dia em SP Realmente eu te espanco Com o dia em SP Não vale o ano em Espírito Santo O que importa é a jornada O que importa é a jornada Corrida e a caminhada Realmente eu concordo Com as suas palavras Até porque você sabe Essa é a parada Não vale um ano em Espírito Santo Mais um dia é uma lavada Uou Terceiro 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 Uou É assim ó E se depender de nós o bumbebe vai viver E se depender de nós, o Bumbebe viverá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem do U Mata ele, caralho Mdm, caralho Mbom, Mbom, Mbom Tá entrando fora toda hora isso aí Realmente num assunto, concordo com você Um dia no Espírito Santo vale SP Mas vim pra fazer acontecer E um dia aqui, com cerdas eu faço valer Sem preço, sem valor, devido no lugar É por isso que eu tô aqui e eu vim pra matar Também vim pra trazer vida e é sem uma ganância Mas hoje eu trouxe morte e morte em abundância Só que eu vi com vida, cê não entende Cê traz um assunto, eu sou com da tua proposta Eu vim da Bahia, tô aqui há dois anos Eu sinto preso em dois estados nas minhas costas O que que você quer? E esse é o motivo que eu sigo fistaleiro E se um dia pagar a minha passagem Eu vou lá para o seu estado e sustento o destino Eu entendi o que cê fala Isso aí é verdade Mas sabe que eu sou fistaleiro Cê carrega uns dois estados Eu carrego todos, porra, brasileiro Realmente sou vagabundo Minha mãe já disse filho, você não é todo mundo Então siga o seu caminho Eu não sou todo mundo, mas defendo o meu ninho Cê defende o seu ninho, hoje eu te jogo de lá Mas cê é preguiçoso, cê não vai aprender a voar Minha mãe também disse isso pra mim, cê se fudeu Eu não sou todo mundo, mas todo mundo quer ser eu É a sexta-feira, esse é o motivo que você fala besteira Bota minha asa, me joga do meu ninho Aqui eu vi o ícão, minha asa é de cera Sua asa é de cera, sua cara é de pau E também de madeira, por isso passa mal Agora a gente te contorna A cara dele é de cera Conhece isqueiro da pior forma Ele fala que aqui eu conheço isqueiro Só que eu te falo que eu tenho poesia Você avisa que meu corpo é fechado E eu duvido teu isqueiro aguentar uns sete dias Caralho, que batalhão Monstros É com nossa família E agora? Pra que que eu vim? É o filho do rap, tá comprovado o DNA Barulho para cima de Dufres Monstros Diferentemente barulho para cima de DNA Uou De novo DNA Uou Sofrer Uou Mais águia Vamos na mão Vamos na mão Sofrer Vamos pra cima, Sofrer, vem Sofrer, mão pra cima Valeu, baixo DNA, mão pra cima É isso DNA é pra escapar, acerto Batalhão 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 Obrigado.